Nesse vídeo nós iremos tratar a respeito de Irani, que segue subindo mais de 2% na presente data, variando aqui entre 1,5% a 2%. Isso decorre da publicação dos seus resultados. Ela teve ali um lucro com uma alta anual de 170%, o que está acontecendo? E se ainda vale a pena continuar comprando Irani? Então vem comigo! Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, o Ibovespa segue subindo muito forte. 1,43%. Indo aqui dentro da plataforma Quantfury, você digita Mirai, e aqui tem o EWZ, que justamente é o ETF que replica empresas brasileiras negociadas lá fora, nos Estados Unidos. E veja o tamanho desse gap aqui no gráfico de 5 minutos, ou seja, a alta é relativamente forte. No gráfico diário, a tendência ainda é de alta desde março de 2023. E no gráfico mensal, vemos que ainda o Ibovespa segue numa região de acumulação, mas o grande trigger é o início do corte da Selic. Essa alta decorre do fato de que o mercado está projetando quase que de forma unânime queda na taxa Selic, mas no caso, apenas 0,25% nessa próxima reunião do Copom, no dia 2 de agosto. Na minha visão, vai ficar entre 0,25% a 0,5% no máximo. Dificilmente haverá um corte irrelevante. De qualquer forma, Ibovespa e EWZ seguem subindo mais de 1% na presente data. Esse gráfico aqui do EWZ na Quantfury é de graça, e aqui você consegue, além de fazer essas consultas gratuitamente, comprar Bitcoin com taxa 0. Vou fazer uma pequena compra aqui, muito fácil. Clicar em comprar, vou comprar 20 dólares, 20 dólares, comprar, ordem concluída. Deixe o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado da Quantfury. Enviando 50 dólares para a corretora, você recebe uma recompensa que pode ser em Bitcoin, ou Ethereum, ou até mesmo em Stocks. Mas você precisa colocar o código de convite Mirai. Continuando sobre a Irani, ela teve essa alta anual de 170%. Mas cuidado, por mais que a ação esteja subindo bem na presente data, você precisa olhar nos resultados da companhia se ela aumentou a geração de caixa, que é o principal fator que você precisa dar mais atenção. Então vamos aqui ao release de resultados da companhia. Ela teve uma receita líquida de 394 milhões, um lucro líquido absurdo de 228 milhões. Num primeiro momento você poderia supor, nossa, quer dizer que a companhia tem uma receita de 394 e um lucro líquido de 228. Nesse sentido, teríamos ali uma incrível margem líquida de 57,86%. Virou uma taesa, uma transição paulista. Não é nada disso, muito embora a margem líquida de Irani, no geral, seja bastante alta. E aqui está o que você precisa olhar, o EBITDA ajustado, que é justamente a geração de caixa da companhia. Alavancagem financeira, 1,95 vezes EBITDA, já está praticamente no pico de alavancagem da companhia, como ela vem declarando. E veja, para a receita líquida, houve redução de 8%, então reduziu o número de vendas. E foi uma queda também de 3,1% em relação ao primeiro TRI de 2023. O impacto foi justamente variações de volumes e reduções de preços no segmento de atuação da companhia. Papéis e embalagens. Veja, o volume de vendas do segmento de embalagens sustentáveis, que é o papelão do lado, foi reduzido em 3,3%. E esse resultado de 228 milhões contra 84 milhões no segundo TRI de 2022 e 82 milhões no primeiro TRI de 2023, decorre de efeito não recorrente, um item não recorrente, que foi o reconhecimento de crédito tributário no valor de 160 milhões de reais de PIS e COFINS. A companhia, ela soltou, inclusive, um fato relevante, informando a respeito desse assunto, que é esse fato relevante aqui, no qual constou. No dia 19 de junho de 2023, que transitou em julgado, ou seja, não caberia mais nenhum recurso, decisão judicial favorável à Irani, reconhecendo o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre as aquisições de aparas, em razão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que tinha justificado a cobrança pela União. E a companhia, então, estimou um ganho de 220 milhões de reais num prazo de dois anos, via compensação de tributos federais. Então, esse foi um item não recorrente, e nesse caso, o impacto foi de 160 milhões. Então, se você pegar aqui, 228 menos 161,107, você chegaria a um lucro líquido de 67 milhões e 600, ou quase 70, então haveria uma queda no lucro da companhia, de 80 milhões para 70, o que decorre da redução do volume de vendas. A companhia também teve algumas paradas programadas para manutenção de máquinas, gerando uma perda total, estimada na produção de 1.268 toneladas de papel flexível e 7.635 toneladas de papel rígido. Então, isso gerou aqui uma perda de 13 milhões no EBITDA. A alavancagem acabou aumentando, chegando no seu pico, estimado por conta dos desembolsos com a plataforma Gaia, que inclusive teve startup aqui da caldeira de recuperação, segundo estima a própria Irani. O projeto, quando em operação plena, em 2024, vai aumentar em 29% a capacidade produtiva de celulosa Kraft Marrom, além de aumentar em 56% a geração própria de energia elétrica da companhia, e o custo de energia é muito alto nesse segmento. Então, isso aqui é muito importante. E esse aqui foi um gatilho para a Irani começar a subir bastante. Veja, foi dia 18 de junho. Se eu pegar aqui, justamente no dia 18 de junho, a Irani estava custando R$ 8,45 e aí disparou 29% muito rapidamente. E nesse momento, segue subindo 2,71% por item não recorrente. Então, essa alta aqui é um verdadeiro oba-oba. Isso na minha visão. Portanto, veja, excluindo-se esse item não recorrente, reconhecimento de grade tributário, se você projetar algo em torno de R$ 80 milhões para quatro trimestres, ano que vem tende a aumentar por conta da plataforma Gaia, mais R$ 80 milhões para quatro trimestres, vai te dar ali algo em torno de R$ 320 milhões, na melhor das hipóteses, R$ 350 milhões de lucro. Claro que por conta desse item não recorrente vai ficar bem acima disso, pode chegar a R$ 450 até R$ 500 milhões. Mas vamos aqui projetar um lucro líquido sem itens não recorrentes de R$ 320 milhões. Se eu dividir esse total pelo número de ações da companhia, que você pode encontrar aqui no site do Investidor 10, valor de mercado, que são R$ 246 milhões de papéis, você teria algo em torno de R$ 1,30 por ação a título de lucro por ação. O dividendo pago pela companhia no ano passado foi de R$ 0,64, nesse ano já foi R$ 0,56, um excelente dividendo. Isso denota que o payout tende a ficar em 50%, por mais que aqui esteja R$ 37, tende a ficar em 50%. Até porque a própria companhia destaca aqui que 86% da sua dívida bruta está classificada como longo prazo, ela não precisa focar tanto agora em desalavancagem, então isso permite ainda pagar um bom dividendo. Portanto, podemos arredondar aí para R$ 0,65. Vai pagar mais, certo? Mas por conta desses itens não recorrentes, não podemos considerar dividendos não recorrentes na nossa análise. R$ 0,65 por ação foi mais ou menos o dividendo pago no ano passado. Nas cotações atuais de R$ 10, vou colocar R$ 10 aqui, que a tendência é que o preço não fique subindo mais tanto acima disso no momento. Então eu vou pegar R$ 65 e dividir por R$ 10, eu chego a 6,5% de yield. Então você pode esperar de 6% a 7% de yield. Por isso, até cheguei a atualizar meu preço teto em Irani a R$ 10, mas acima de R$ 10, você não tem mais tanta margem de segurança no momento. Por isso, até parei de comprar, porque já tem uma posição relativamente relevante aqui de 5% da minha carteira. Sobre esses dividendos, vale ressaltar que eles vêm sendo anunciados e pagos de forma trimestral, pagamento aqui em março, outro em maio. A distribuição de proventos nesse ano foi da seguinte forma, R$ 0,08 aqui na primeira distribuição em março, e ainda você tem aqui, referente ao segundo trimestre de 2023, mais R$ 0,47 por ação, mais um dividendo, porque a companhia costuma anunciar em agosto e pagar em agosto, como você percebeu aqui em 2022, em agosto. E será um dividendo aqui, de R$ 0,47 por ação. Só esse dividendo de forma isolada, nos preços atuais, será algo em torno de 4,5%. Ainda temos o programa de recompra de ações da companhia, até 30 de junho de 2023. Ela já recomprou mais de R$ 6,5 milhões de ações, representando 66,4% do total previsto no programa de recompra, que é 10% do total de ações ordinárias de emissão da companhia em circulação, total aqui representativo, tem muita relevância e isso também impulsionou a cotação para cima. Portanto, o Irani segue remunerando muito bem o acionista, de forma periódica, seguindo com uma alavancagem interessante, com boa perspectiva de crescimento, mas não pague caro demais. Para quem faz aportes pequenos, não tem problema, eventualmente, se quiser aumentar a posição nesses patamares. Mas vá com cuidado, porque pode haver alguma correção de mercado, até porque a alta de hoje, como eu falei, decorre de item não recorrente, isso aqui no geral é basicamente sardinhagem do mercado. E eu permaneço aqui com as minhas 5.300 ações, eventualmente vou ir comprando bem devagarzinho, bem pouquinho agora, porque não vale a pena fazer grandes aportes, como eu falei para vocês. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em seja membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas, tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim, no quadro Analisando Carteiras, aulas de indicadores na análise fundamentalista, mais 70 aulas acumuladas, movimentos que eu faço na minha carteira e o que estou comprando e vendendo, e também o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento, sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente, por escrito ou via consulta individual comigo, por vomit, que dura pelo menos uma hora, como você preferir. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, na sua visão, Irani ainda está num bom preço. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luanz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!